Então a gente tem que começar a enxergar os desafios, por exemplo, tem um jogo que eu vou jogar agora contra um jogador, ele é o número 1 do ranking da minha cidade, é o número 1 do ranking da federação, por exemplo, eu não tenho nem ranking, eu sou o número 190 do ranking, e vou jogar, eu sorteio lá do torneio e eu vou jogar contra o primeiro do ranking. Eu tenho que enxergar isso como uma oportunidade que eu tenho de jogar contra um cara bom, um cara que é melhor do que eu. É uma oportunidade que eu tenho ali quando eu vou jogar contra esse jogador que é o número 1 do ranking. Eu não tenho que ter medo nenhum de jogar com ele, nenhum mesmo, nem antes do jogo, nem durante o jogo, a obrigação é 100% desse jogador de ganhar. Então a partir do momento que eu tiro a minha responsabilidade, eu só tenho a ganhar, é uma oportunidade que eu tenho de fazer um jogo, um bom jogo contra alguém que é melhor do que eu, de equilibrar um jogo contra alguém que é melhor do que eu, de eventualmente levar um jogo desse para um terceiro set, fazer um jogo, jogar contra o número 1 do ranking, e fazer esse jogo durar mais de duas horas, equilibrar a partida, levar o jogo para o tiebreak, eventualmente até ganhar essa partida, eu só tenho a ganhar, eu não tenho nada a perder, a obrigação é 100% dele. Então, temos até o pessoal de Cuba assistindo, sejam bem-vindos, bem-vindos. Eu não sabia que tinha seguidores de Cuba não, agora já estou sabendo. América em peso. Então, a gente tem que começar a enxergar essas questões como oportunidades, esses desafios como oportunidades. Se eu vou jogar contra um jogador profissional, eu não tenho nada a perder com ele, se eu não sou um jogador profissional. Eu entrei num torneio ali, num torneio com premiação em dinheiro, por exemplo, e na primeira rodada eu pego um cara lá que é número 300 do mundo, por exemplo, e eu não jogo profissional. Eu não tenho que ter medo nenhum de jogar com ele. É uma oportunidade que eu tenho de aprender, de evoluir o meu jogo, de tentar dar o meu melhor. É sempre uma oportunidade. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar esses desafios como oportunidades, a gente só tem a ganhar. A gente tira o peso das nossas costas e, consequentemente, o nosso rendimento começa a ser cada vez melhor. A gente só tem que tentar dar o nosso melhor. Essa é a nossa obrigação. Isso realmente é uma obrigação. É uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que tentar dar o meu melhor todo dia. Eu, como treinador, eu não tenho a obrigação de formar atletas profissionais. Mas, sim, eu tenho a obrigação de tentar dar o meu melhor todos os dias. De eu tentar formar, mas eu não tenho a obrigação de conseguir. Eu tenho a obrigação de dar o meu melhor para que eles evoluam o máximo possível. E daí a gente vai ver, de acordo com as competições, se esse máximo possível que a gente conseguiu, com o meu esforço mais o esforço deles, é o suficiente ou não para viver de tênis ou para jogar um tênis profissional. Então, também, a obrigação que eu tenho é de dar o meu melhor. Eu não prometo resultados para os pais de tênistas ou para os próprios alunos, para os próprios atletas. Eu prometo, o que eu posso prometer é que eu vou dar o meu melhor. Pode ser que seja o suficiente ou pode ser que não. Mas eu vou dar o meu melhor como treinador. Tchau. Tchau.